A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Helena. Eu sei que este deve ser o dia mais sombrio da sua vida. Eu sei que vai sentir falta de sua mãe. E mesmo que ela não esteja mais aqui, ela sempre vai te amar. Você entende isso, não é, Helena? Sim, papai. Mas eu vou ficar mais próximo. Vou estar sempre por perto. Promete. Eu prometo. Ataca suas vidas. Continua desaparecida. Assassinato de fé. Homem se entusque violento. Estamos mobilizando todos os recursos que dispomos. Outra vida. Distribuição, Califórnia Filmes. O colecionador de corpos 2. Suposto a sua vida em série fez outra vítima no que está sendo chamada de a mais oulinda onda de crimes na história de nossa cidade. Essa série sem precedentes de homicídios violentos faz com que muitos evitem sair de casa em função do medo. Bom dia. Sabemos até o presente momento que o agressor ataca suas vítimas em casa ou no local de trabalho e as detecuam. No entanto, aparentemente levam uma vítima de cada ataque e elas podem estar vivas ou sendo mantidas em cativeiro. E mais de 50 pessoas estão desaparecidas. As famílias exigem esclarecimentos e iniciaram uma caçada. Exatamente nessa recente série de homicídios, o autor ataca aparentemente sem qualquer padrão, o que impossibilita que a polícia preveja seus ataques. Ele pode ser descrito como um predador sem limites que ataca homens, mulheres, crianças, jovens e idosos. Ele não discrimina ninguém. A última pessoa desaparecida é uma conhecida figura do crime. Arkin O'Brien, condenado duas vezes por roubo, desapareceu logo depois que o resgate médico atendeu a uma emergência. A esposa de O'Brien, Lisa, comentou sobre o sequestro do marido. Se você estiver assistindo, por favor, se você levou ele e estiver me vendo, por favor, solta ele. Por favor, solta ele. Vamos caçar esse miliante. Estamos atrás dele e vamos levá-lo a sujo. Versão Brasileira, Udvídeo, São Paulo E aí? Chegou? Amor, não vou poder ir hoje, vou ter que trapar até tarde. Mas depois eu te compenso com uma coisa muito especial. Tá? Tá bom, tá liberado. Tô? Eu te amo. Minha fofa, eu te amo demais. Também te amo. Roosevelt e Hopkins, a história. E aí, Missy? O que tá fazendo? Tô estudando. O'Brien me deu o cano. Legal. Se troca, que eu vou te levar numa festa. Ai, não sei não, eu tô meio cansada, acho que eu já vou dormir. Sim. Sim. Tá, já entendi. Aparece na janela. Tô descendo em cinco. Obrigada, Marcos. Agora vamos com Nick Johnson ao vivo com novidades sobre o caso. Um suposto assassino em série fez outra vítima no que está sendo chamada de a mais horrenda onda de crimes na história de nossa cidade. Essa série sem precedentes de homicídios violentos faz com que muitos evitem séries de caso em função do medo. E até agora mais de 50 pessoas ainda estão desaparecidas. As famílias... Minha camisa tá legal? O que importa não é a camisa, é a atitude. Toda menina fala isso, cara, e nada disso é verdade. Todo detalhe conta. Eu até ensaiei pra falar porque eu... Para, pode parar. Primeiro, não me chama de cara. Quando você tá afim de alguém, não vai em cima e fala oi, vamos pra cama. Fala, hum, que gata. Tá entendendo? Hum, experimenta ter atitude só pra variar. Vambora, vambora! E aí, Josh? Ah, gostei. Não acredito que o seu pai te deixou sair com um psicopata solto por aí. E não deixou. Jura? Onde é que fica esse lugar, hein? É aqui mesmo. Sabia que só entra aí com uma senha? E qual é a senha? Nunca mais. Nossa, que acolhedor. Tem que ser aqui. Esse deve ser o porteiro. Vai, fala a senha. É... Nunca mais. É... Onde é que você vai? É... Onde é que você vai? É... É... Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Sai, dá licença, dá licença, ei, dá licença, joga, sai da frente, sai da frente, calma, calma, por favor, me ajuda aqui, por favor, não, por favor, você tem que me ajudar, por favor. Sai da frente! Sai da frente! Brian! O que é isso? Helen! Helen! Minhas mortas! O que é isso? Me deram daqui! Vou! Vou! Como não nos esquece? Me deram daqui! Missy, não! Missy, levanta! Minhas mortas! Não! Não! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu te quero perder! A casa tem e fai bem! Minha… Tentou que愉ão! Minha… Minha! Minha! Cuidado! Cri-cri... Cri-cri... Ah! O que chegou aí? Cadê a minha mulher? Procure manter a calma, certo? Cadê a minha mulher? Administre 20 unidades de morfina e vê. Agora. Qual o seu nome? Orkin. Um antebraço fraturado e o outro com lesões resultantes de automutilação. Segure em frente. Segure em frente. Segure firme, por favor. Ai, droga! Calma, calma. Segure os braços dele. Mais 10 unidades de morfina e vê. Rápido, agora. Não podem entrar aqui. Mas o que é isso? Pela a boca senão vai preso também. Trampeia ele, trampeia ele. Calma. Não! Não tira isso de mim! Não tira isso de mim! Não tira isso de mim! Lisa. Pensei que nunca mais ia te ver. Você não deu sorte. O que aconteceu com você? Agora está tudo bem. Eu já estou com você. Nem precisava trazer flores. Não fui eu. Lê pra mim. O que é? Para o espécime. Estimo melhoras. Não vejo a hora de conhecer a sua família. O que foi? O que aconteceu? Fala. Presta atenção. Você vai pra casa da sua mãe? Não. Vai agora. Não. Não diz pra ninguém aonde você vai. Não faz nem as malas. Por favor, não. Vai. Tá bom. Vai agora. Ei, amigo, eu assumo. Boa noite. Oi, Arkin. Eu já falei tudo o que sei. Eu não sou da polícia. Quem é você? Meu nome é Lutiello. Ei, o que você está fazendo? Relaxa. Eu vim te ajudar. Trabalho para uma pessoa cuja filha sumiu. Você viu essa moça na festa? Eu vi. Estava viva? Quando eu vi, ela estava. Ele levou ela? Se não achar o corpo, só pode. Ele sempre leva alguém. O nome dela é Helena. Eu só tenho 48 horas antes dela morrer. Eu acho que você deve ter uma boa noção de onde esse cara pode estar. Por que você acha que vai pegar ele se nem a polícia pega? Porque eu estou disposto a fazer o que eles não fazem. Eu montei uma equipe e vamos achar ele e matar ele. E qual é o plano? Você vai levar a gente onde Helena está presa? Mas e quanto à polícia? Já tiveram a vez deles. O que este homem merece está além da lei. Ela é tudo o que eu tenho. Encontre ela. Senhor, meu apoio é incondicional. Ela volta para casa hoje. Obrigado, Lutiello. Helena! Vai! Vai! Helena! Helena! Vai, Helena! Estou com você. Estou com você. Quem? Quem? Quem está aí? Não. 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 Já foi. Já foi. Já foi. Sim, Ally, Kelly. Não já foi. Não, não. Já, Vert. Não. Deixa eu ver tudo, não, não... 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 Ah... Olha lá... Ah... Amém. O que é que? Vamos ao resgate dela hoje. E este homem, Ark O'Brien, é nossa única chance de trazê-la de volta com vida. Vamos deixar uma coisa bem clara. Eu ajudo vocês a entrar. Mas lá eu não entro mais. Entendido. Você ajuda a encontrar a Helena. Vá embora. Nós fazemos o resto. Diga tudo o que temos que saber. Para pegar esse cara, tem que partir do começo. Quando ele me jogou no baú vermelho. Fiz um corte no braço cada vez que contava até 100. Quando virava para algum lado, eu fazia cortes diferentes. Siga 8 quilômetros dentro do limite de velocidade. Pare totalmente em cada semáforo e placa. Não atravessa o sinal amarelo. Seguindo minhas instruções, vocês chegam onde ele me levou. Direita. Mas é bom ir preparado, cara. Com tudo o que tiver. Porque se ele te pegar, ele acaba com você. Esquerda. E não vou entrar lá como se fosse a casa da sogra. É a casa dele. Senão ele corta as suas bolas e te dá para comer. Pare. Este hotel está abandonado há anos Pois é, aqui Você é o especialista. Consegue entrar? Eu abro para vocês e estou fora. Somente funcionários. Olá. 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 Tchau, tchau. 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 Olhe o vivo aí dentro. É um labirinto. O lugar todo tem armadilhas. É por isso que vai nos ajudar. Que papo é esse? Isso não foi o combinado. Vai dar no mesmo, Arkin. Eu mato o cara, mas você tem que ajudar a achar Helena. Quem te garante que eu sei onde ela está? Porque você é o único que eu sei que saiu de dentro desse hotel vivo. Damas, primeira. Vai se ferrar. Vigia a porta. Rádio ligado. Vigia a porta. Não, não, não. Tem uma coisa mexendo ali. Sem chance, cara. Pode me matar, mas aí dentro eu não entro de jeito nenhum. Já abandonou essa garota uma vez? Vai fazer isso outra vez? Ao menos me dá alguma coisa para eu me defender. Você está de brincadeira? Não. Não, não. Vamos lá. 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 O que você está fazendo aí? Meu Deus! Ele gosta de mim, sabe? Eu avisei! Eles estão aqui! Eles... Eles estão aqui! Cala a boca! Vocês vão morrer! Cala a boca! Calma! O que foi isso? Calma! Vamos embora! Não posso! Não! Meu Deus! Vão, agora, salvem ela! Não vamos te deixar assim! Arken, leva Helena para casa dela! Vai! Vai! Agora, vai! Agora, vai! Tá bom, tá bom! Droga! Equipe em condições! Vai! Vai! Grupo Vermelho preparado! Aguardar comandos! Atento ao alvo! Não! Droga, Helena! Não! É uma armadilha! É uma armadilha! Droga! Eu tentei avisar! Eu tentei avisar! Desgraçado! É você! Vai fazer o quê, cara? Vai! Vai! Vai se ferrar, seu imbecil! Tá lembrado de mim? Tá lembrado de mim? Ah, tá! Você lembra de mim, não lembra? Você tá lembrado? Eu tô de volta, desgraçado! Entra aqui nessa jaula! Vai, seu covarde! Eu quero ver você entrar aqui na jaula! Miserável! Eu quero muito arrancar um pedaço teu! Entra, cara! Eu vou comer o teu coração! Eu vou arrancar ele pela boca! Vem! Vem! Vem, seu covarde! Você é homem ou não é? Hein, covarde? Vem me pegar, seu covarde! Entra aqui! É isso que você vai fazer? Não! Vem me encarar! Não! Não! Não sou eu que você quer! Para! Não! Não! Vem me matar! Entra aqui! Não! 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 Entra aqui! Vem me matar! Não! Não! Vamos sair daqui! Deve ter um jeito! Vê se consegue alcançar a trava! Puxa! Puxa! Puxa pra esquerda! Não consigo alcançar! Ah, sai daí, sai daí que eu vou tentar com a faca! Deixa eu tentar! Puxa pro meu lado! Isso! Tá quase lá! Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! Agora! Agora vai! Droga! Gasolina! Droga! Deve ter algum jeito! Deve ter! Deve ter um jeito! Deve ter um jeito! Para com isso! Para com isso! O que quer fazer? Quebra o meu braço. Vai, quebra ele de novo. Que? Que droga, que droga. Vai, senão a gente vai morrer. Por favor, nenhuma das tuas vadias vai fazer nada. Vai, quebra. Quebra. Vamos levar a linha para a central, a linha para a central. Precisamos dos bombeiros aqui agora. Vai. Droga. Vai, tá quase. Vai conseguir. Vai conseguir. Vai. Espera aí que eu vou alinhar a fratura. Me dá o braço. Aguenta aí. Ah, droga. Temos que ir. Não dá pra ficar. Vocês vão na frente, eu não sei se eu consigo. Anda, consegue sim, vem. Anda, vamos embora. Anda, cara, vai. São só dois andares. Não olha pra baixo. A corda é curta. Não chega até lá. Tá legal, vamos embora. Droga. Anda logo. Por aqui. Ai, meu Deus. Tchau, hua. Tchau, hua. Aplausos Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É tudo bem. Vai! 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 Abre aqui! Alguém vai lá buscar a serra! Tá bom, tá bom! Vem logo! Corre! Não! 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 Eu estou sentindo! Os corpos estão sendo colocados na garagem, aguardando a viatura do MN. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Não se viu uma coisa assim desde o caso dos homicídios da rua Bowery nos anos 60, lembra? Sim, o sujeito enlouqueceu por causa da intoxicação pelos produtos químicos que ele usava para embalsamar insetos. Exterminou a família inteira dele. Mas não foi a família inteira, acho que um dos filhos conseguiu... Exterminou a família inteira, acho que um dos filhos não foram feitas por causa da sua saúde. Vamos lá. Vamos lá. É uma grande coleção. Estamos a 300 quilômetros de onde nos vimos pela última vez. Dos 14 entomologistas cadastrados. Você foi o número 12. E o seu pai tinha um museu, não tinha? Você pirou igual a ele. Vira para cá. Mandei você virar. Você veio me matar? Não. Seria muito suave. Antes, eu vou fazer você sentir tudo o que eu senti. Aí depois eu te mato. Para você nunca mais machucar ninguém. Desgraçado! 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 O Colecionador de Corpos 2 Controle de Bragas Ele não me socorreu. Eu fugi. Vem logo! Corre! Pai! 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 Ela é doido. Mas que porca docança! Eu não saio daqui, Segala! Move! Por que eu morro? Não faça o negócio. Vai agora! Vai! Nosso tempo está acabado. Vamos! Vocês todos vão morrer! Se troca, eu vou te levar numa péssima. Vai na frente! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL